Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar desse livro Heinrich Himmler, uma biografia do Peter Longrich. Na verdade, eu vou fazer com vocês um diário de leitura, enquanto eu estou lendo esse livro bastante grande. Bom, o Himmler foi responsável pela organização da SS, que acabou sendo, no período nazista, um grupo, assim, tinha grupos de extermínio, esquadrões da morte, a Gestapo, uma polícia política, um sistema de investigação, acabou sendo organizador dos campos de concentração em 1939. Mas, para a gente chegar até lá, vamos fazer um percurso. E esse percurso começa na época da unificação alemã, em 1871, quando a Alemanha se torna uma monarquia federal. Bom, em 1878, o Bismarck, que era o chanceler do império, ele proíbe o movimento socialista. Em 1890, é fundado o primeiro sindicato da Alemanha. Então, nesse clima de grande mudança, é que surge, é que vive a família Himmler. Em 1918, é proclamada república, portanto, depois da guerra, na República de Weimar. Então, o Himmler nasce num ambiente muito católico. O avô do Himmler era tecelão e começa a trabalhar na administração e depois o pai dele se torna, então, intelectual, professor, chega da aula pro príncipe. Então, tem muito esse sistema de corte, ou seja, tem pessoas mais importantes do que as outras e que passa um pouco pra essa classe média que tá crescendo. O pai dele focava muito na educação, na disciplina, no trabalho como uma forma de ascensão social. Então, toda essa família, todo esse ambiente era extremamente católico conservador. Nessa época, por volta de 1900, tava tendo uma volta conservadora depois de anos de modernismo na Alemanha. Então, tava começando, né, uma certa repressão, intolerância com os cabarets, com aquela arte moderna que tava surgindo, né, por exemplo, Cavaleiro Azul, os romances do Thomas Mann, do irmão dele, Heinrich Mann, parece que é. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferginando é assassinado, o arquiduque da Áustria, e depois a Alemanha invade a França e a Bélgica. Então, tem início a Primeira Guerra Mundial. E o Himmler vai ser, então, jovem nesse ambiente. Importante também a gente pensar como era esse ambiente do século XIX que deu origem a essa mentalidade racista, né. O Lombroso tentava, então, usar métodos estatísticos, né, e ele achava que, de acordo com alguma simetria do rosto ou falta de simetria, haviam criminosos inatos. Então, isso era uma forma de discriminação baseada na biologia, né. Que era muito comum. Aqui mesmo, na formação da USP, em 1934, muitos dos intelectuais das pessoas envolvidas tinham pensamento de raça eugênico, queriam criar uma elite, né, que pudesse orientar o povo. E baseado num racismo científico, onde os europeus eram as pessoas mais evoluídas e todos os não europeus eram uma espécie de subraça. Então, o Renato Kell, por exemplo, que era um divulgador dessas ideias eugênicas, teve muito espaço nos jornais, por exemplo, do Estado de São Paulo. O Heidegger, né, ele foi apoiador do nazismo, usava um símbolo nazista, né, uma swastika na lapela. Ele fez discursos para os trabalhadores, né. E toda a ênfase dele no mito, na questão que não podia ser ôntica, né, que ele não podia falar de economia e de política. Ele tinha que trabalhar com essas questões mais ideais. Então, tudo isso, o Adorno depois vai dizer que influenciou, né, ou que pelo menos fazia parte desse ambiente do nazismo, que era contra a razão, contra o debate. Nessa época, na Baviera, nós estamos tendo choque de duas visões de mundo, né. Muitos soldados que vieram da Primeira Guerra não conseguem se adaptar à vida civil. Eles formam esquadrões, né, grupos armados paramilitares, que são os Freikorps, né, são antirevolucionários e antidemocráticos. E, por outro lado, existe uma movimentação muito grande dos sindicatos, né. Por exemplo, Eisner foi um político que conseguiu, em 24 horas, fazer uma revolução e transformar a Baviera numa república, chamada República dos Conselhos. Depois, houve uma guerra civil. Em 1919, o Eisner é assassinado por um conde, né, de extrema-direita. Então, esse é o clima muito complexo onde o Himmler está envolvido. Ele também tem muitas leituras antissemitas. Por exemplo, ele lê o livro do Ernst Renan, que é A Vida de Jesus, de 1863. Esse livro, Culpa aos Judeus por Tudo, né. Depois, ele lê vários panfletos antissemitas. Ele lê um livro chamado Forças Obscuras, que também diz que tem uma conspiração mundial de judeus. E todo esse ambiente que culpa, né, que busca bodes expiatórios para os problemas, né. Nessa época, estão ocorrendo vários movimentos, né, democráticos, de jovens estudantes. E ele acaba chamando eles de moleques judeus. Ou seja, criando uma questão de nós e eles, né. Ao mesmo tempo, os salários, eles não acompanham a inflação. Chega, assim, a um dólar valer um bilhão de marcos. Então, a família Himmler é colocada à beira da pobreza. Ou seja, ele perdeu aquela sensação de segurança que ele tinha e também de ascensão social. Em 1923, existe uma invasão francesa na região do Ruhr. E, assim, com a desculpa de um atraso nos pagamentos, né, devidos pela Primeira Guerra Mundial. Então, está tendo toda essa movimentação. Porque tem alguns estados, por exemplo, a Turinja, a Saxônia, que são socialistas, né. Ao mesmo tempo, a Baviera começa a entrar em conflito com o governo central de Berlim. Então, a Baviera acaba se declarando, né, um estado de exceção, né, elege um ditador. No meio disso tudo, o Hitler invade com a tropa dele, que era a SA, invade uma reunião do triunvirato esse, né, do ditador com o chefe de polícia. E acaba dizendo que está depondo o governo da Baviera. Claro que depois eles são presos, mas isso faz o Hitler perceber que ele vai ter que usar um caminho democrático, né. Tentar chegar ao poder pelas vias eleitorais. E, nesse momento, o Himmler já está fazendo propaganda no interior, né. Ele é agrônomo, então ele vai pelos camponeses, ele vai fazendo propaganda. Ele acaba conhecendo, né, também uma tropa que seria a tropa de guarda, a tropa de elite, que cuida da segurança dos líderes. E ele vai ganhando a confiança, né, desses líderes e passando também para aquelas pessoas que ele coordena a sensação de que eles são melhores. Eles são diferentes da SA, porque a SA é feita de soldados, de pessoas de origem operária. E ele quer criar uma raça superior, ele quer criar essa sensação de hierarquia. O Hitler tem muito forte essa questão do status, né. A própria esposa dele reclama que ele gasta muito mais do que ele ganha. Aos poucos ele vai ascendendo e criando a SA como um grupo muito poderoso, aumentando o número desses que seriam seguranças, né. Mas depois eles passam a ser uma tropa paralela à SA. Então, ele fala, por exemplo, que é o melhor material humano da Alemanha. E ele faz... a gente vai percebendo que existe uma competição muito grande com o comunismo. Ele diz, por exemplo, que os comunistas estão levando a revolução para o lado... os judeus estão levando a revolução para o lado do comunismo. Ou seja, é como se disputassem. Outras frases que ele fala, né. Estamos numa disputa da raça nórdica com o bolchevismo. Se o bolchevismo vencer, será o extermínio da raça nórdica. O fim da terra. Então, isso vai ficando cada vez mais paranoico, né. Ele quer criar uma nova aristocracia de sangue e solo. Ou seja, a aristocracia agora é baseada na biologia. Então, a ECS se torna muito atraente para esses jovens que estavam começando a ascender socialmente, conseguindo trabalho, quando veio a crise. Tem vários relatos dessas pessoas que são colocadas como líderes da ECS, que, na verdade, muitos eram soldados que não se adaptaram à vida civil. Um deles até diz que todos os sonhos dele voar foram impossíveis. E essas pessoas acabam tendo emprego também na ECS. O partido nazista, em 1932, ele consegue 37% das eleições. E todas essas marchas que eles fazem acabam atraindo muita gente. Milhares de jovens querem entrar na ESA, que é o outro sistema paramilitar. Depois, o Hitler consegue apoio de empresários, até de banqueiros. E ele começa a pressionar o governo. Há uma nova eleição e eles conseguem, depois, 32%. Mas, tem várias pessoas candidatas a chanceler e o Hitler acaba tendo apoio até dos veteranos. Então, essas pessoas, por exemplo, vão papem, cedem lugar para que ele se torne chanceler. Então, em 1933, Hitler vai subir ao poder. Bom, então, nessa primeira análise da biografia do Himmler, a gente pode fazer várias comparações com o nosso mundo. Por exemplo, no sentido de que os privilegiados acabam tendo medo de perder seu status. Acabam tendo um ódio muito grande, às vezes, ao comunismo. Ou qualquer mudança na sociedade. Outra coisa muito perigosa é esse discurso da unidade. Porque ele dizia, por exemplo, que esses soldados da ECS não podiam divergir. Não podiam debater. Eles tinham que formar uma ordem unida. Então, isso também faz pensar no perigo que é a gente não analisar o nosso próprio discurso. A história do nosso discurso. Nosso discurso tem influências. Portanto, nós nunca temos uma verdade absoluta. A gente pode sempre se corrigir. Então, parecem alguns momentos que existem pessoas que não conseguem absorver uma informação nova. Essa informação não consegue ser digerida. Outro aspecto que eu achei muito interessante nesse livro é como o Himmler era machista. Ou seja, essa divisão da humanidade entre pessoas boas, seres humanos e outros que não são bons, os não humanos. Essa divisão também atinge a questão da mulher. Ou seja, a mulher para ele tem que ser um ser passivo, frágil. Tem que ser um ser sempre servindo a ele. Então, várias mulheres falam. Ah, assim você não vai conseguir esposa. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Curtam, compartilhem e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.